Esta é a terceira parte do seu amigo Thiago de Brasil, cover do King of Pop, Michael Jackson, cidade de Campinas, estado de São Paulo. Para Silvina Della Fontana, eu sempre vou te amar, sempre vou te amar como amigo, para sempre. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz, aonde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver trevas, que eu leve a luz, aonde tiver dúvidas, que eu leve a fé, aonde tiver discórdia, que eu leve o amor. Senhor, fazei mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna com Jesus, Senhor nosso, o Rei dos Reis. Assim seja. Silvina Della Fontana Eu sempre fui e sempre serei seu grande amigo Gosto de você, te amo, te adoro Britney Spears I Know The Girl I used to think I had the answers to everything But now we're love But now we're love That life doesn't always come my way Yeah Feels like I'm not in the middle That's what I realize I'm not in the middle 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 Tchau. 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 Tchau.